Eu creio que não é a primeira vez que eu sou acusado de algum processo e certamente não será a última, isso é um ofício da função do prefeito. O prefeito toma muitas decisões e as nossas decisões, elas cabem em interpretação, eu entendo muito bem e respeito muito o papel do Ministério Público. Estou muito tranquilo, quero dar tranquilidade aos meus familiares, aos meus amigos, aos nossos apoiadores, aos integrantes do governo, que no momento certo, quando a gente for notificado, quando for nos dada a oportunidade de fazer a nossa manifestação nesse processo, vamos esclarecer todos os assuntos de um ato que é pertinente à função do prefeito e que foi solicitado pela nossa própria administração, que entendeu a administração pública naquele momento que o caminho correto para que fosse feito o projeto da Passarela da Barra, por ter uma questão até de melhores condições do que a própria Secretaria de Planejamento, seria a Compur, que é uma empresa do município. Então isso envolve a contratação da Compur por dispensa de licitação e quero avisar a toda a comunidade que isso aconteceu diversas vezes em momentos anteriores ao meu mandato, quer dizer que com prefeitos que me antecederam o mesmo procedimento, ele sempre foi entendido como possível e como lícito e não como ilícito, inclusive alguns prefeitos que me antecederam fizeram a dispensa e depois fizeram uma contratação sem licitação de empresas para poder fazer o serviço que a Compur entendeu que deveria fazer e a administração da época também. Nesse caso não, nesse caso foi feita a contratação por dispensa da Compur, que é uma empresa do município de Valner, Camoril, e a Compur fez uma licitação. Então quer dizer que está permeado de legalidade, vejo com muita tranquilidade esse assunto, como eu disse, comum e é totalmente possível de haver essa interpretação do Ministério Público, ele faz a parte dele nesse momento acusatória, bota o nome do prefeito, o prefeito cometeu um ato que não poderia e a gente vai provar, agora como particular, porque o prefeito não pode nem usar defesa do município, inclusive os próprios funcionários públicos de carreira participaram desse momento. Existe parecer jurídico à época, falando sobre a legalidade da contratação, existem esses modelos anteriores que demonstram que isso era atual e era normal. Existem diversos casos no Estado de Santa Catarina, no Brasil, isso não é um fato novo, mas é sobre a contratação da Compur para cuidar do projeto da passarela. Daí, depois da obra da passarela, foi feito um outro processo legislatório pela própria prefeitura que não tem nada a ver com esse caso. Então, são casos distintos, mas como eu disse, isso é ônus da função do prefeito. A gente tem que tomar decisão, mas estou bem tranquilo, Tigrão, tá? Tigrão, não, Elias, desculpe. Tudo parecido. Estou bem tranquilo, porque essa questão é claro que incomoda, a gente tem que contratar advogado, tem que defender, mas vamos tocar a vida para frente, vamos tocar, vamos responder, estou à disposição do Justiça, estou à disposição do Ministério Público, vou continuar tocando a administração com toda tranquilidade, fazendo aquilo que a gente precisa fazer para melhorar a qualidade de vida do nosso povo, da nossa gente.